É, eu não posso levar susto, né? É, eu não posso levar susto, né? É uma velhinha, 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 não olha nem festeja, nada. É menino ou menina? Menino ou menina? Seguro que é menino. Menino ou menina? Ai, ai! O que é que é isso? Vai, meu irmão! É tudo rock. Iiiiiiih! É tanta data, querida, muitas felicidades, muito dó, muito feliz, né? É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Uma brincha, uma, 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 uma. O almocinho de hoje, abobrinha com estrogonofe, batata palha e arroz Gente, essa combinação fica aqui muito boa Eu não gostava de abobrinha, mas ela cortada em pequenos cubos Ficou uma delícia Olha ele, ó, todo concentrado Ó, concentração de milhões Fazendo os ajustes Ai, que bonitinho isso, que bonitinho Que isso, amor? Que bonitinho Rafa e Luiz Patrimônio, olha Ih, já botou aqui, Patrimônio Rafa e Luiz Eu amei isso daqui, olha que legal Rafa e Luiz Patrimônio Ai, quero colar em tudo Amei Quero colar na lente Patrimônio, Rafa e Luiz Patrimônio, Rafa e Luiz Patrimônio, Rafa e Luiz Eu amei Ele tá muito concentrado, meu namorado Mãe, é só um Rios, calma Calma Eu amei, né? Se não for, eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Sim, vai ficar eu ali filmando o drone Bom dia, amores, estou em casa Olha que sol Vim ao setim Porque esse é o segredo no meu cabelo Toca de setim E aí eu lavei as minhas Aí eu vou estender, né Cadê? Cadê o pregador? Vou pegar esse aqui mesmo Toca de setim 1, toca de setim 2 Nossa, gente, estava podre essa toca de setim Mas eu uso muito, então tem que lavar Vou botar no sol Pronto, agora vou deixar ele secando Gravar como sempre Eu não aguento pra vocês, eu voltei da escola mais cedo, sabia? Porque eu fui pro hospital Mas estou bem Gente, eu estava revendo o story E eu não sei porque eu dei bom dia pra vocês Porque eu já tinha dado bom dia E tá de tarde, né? É, galera, acontece Boa tarde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau